Fala, tanquinho! Fala, tanquinha! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Guilherme dos Fundadores e toda semana, ou quase toda semana, a gente traz vídeos novos pra você. Tem receitas, estratégias e muito mais. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala de low carb, cetogênica, jejum intermitente, comida de verdade. Esse tipo de assunto voltado à sua saúde. A gente tem mais de 300 vídeos publicados. Fique à vontade pra navegar nos vídeos aqui do canal. Hoje o assunto é frutas no contexto de uma alimentação low carb. A gente já falou bastante de frutas no passado. Seja aqui no canal, seja no nosso blog, senortanquinho.com, seja nos nossos livros, cursos e treinamentos. Mas a gente continua vendo perguntas a respeito das frutas. Então hoje a gente quer endereçar especialmente duas perguntas que recebemos na nossa caixinha do Instagram. Caso você não siga a gente lá, segue a gente lá. É arroba senortanquinho. A nossa URL lá já são mais de 170 mil tanquinhos e tanquinhas que nos acompanham lá. Tem conteúdos novos diariamente. E vamos ver a primeira pergunta que nós recebemos. Qual sua opinião sobre as frutas? Faço low carb, mas amo frutas e me culpo por comer. E vamos responder essa pergunta quebrando em três partes, tá? A primeira parte é justamente qual a opinião sobre as frutas, né? As frutas, uma opinião e um modelo mental simples de a gente ter, e muito útil na verdade, é entender que as frutas são as sobremesas da natureza. Elas são sobremesas, elas tendem a ser docinhas, justamente porque elas têm açúcar. Quer dizer que elas são ruins? Quer dizer que por terem açúcares elas são terríveis pra você? Não necessariamente, né? Mas entenda que se ela tem açúcar e você tá tentando fazer uma alimentação mais baixa em açúcar, comer um montão de fruta por dia não tá te ajudando. E nesse contexto, a palavra um montão é importante de a gente ter em mente. Porque o contexto importa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você comer, por exemplo, alguns morangos aqui e ali, que é uma fruta que tem pouco açúcar relativamente, contra você comer uma dúzia de bananas, é muito diferente. Quando você comer uma dúzia de morangos, vai dar aí 100, 200 gramas de morangos, você vai ter super pouco açúcar. Eu já vou te falar quanto, porque tem a ver com outra pergunta. Enquanto você comer uma dúzia de bananas, você vai ter aí mais de 200 gramas de açúcar entrando na sua corrente sanguínea, o que não vai te ajudar se o seu objetivo é perder peso. Entenda, essas bananas não vão te dar a saciedade equivalente do que se você comesse, por exemplo, outros alimentos que vão naturalmente deixar você com menos apetite, te dar mais nutrientes. O que eu estou falando aqui? Imagina um pratão aí com vários legumes, com brócolis, com couve-flor, com uma salada, com peixe, com ovos fritos junto. Tudo isso vai dar um pratão que você vai ficar saciada por horas depois de comer. Enquanto se você comer aí algumas bananas, você talvez tenha até o mesmo valor de calorias e de carboidratos, mas vai ter muito menos proteína, você vai ter menos fibra do que esse monte de outros legumes que tem mais fibra e menos carboidratos. E no fim das contas vai ser mais fácil emagrecer comendo esse tipo de prato, que é um prato low carb, muito saudável, cheio de nutrientes, do que comendo só um monte de banana. Então o contexto importa, uma dúzia de morangos não é igual a comer 2kg de morango, embora ninguém faça isso, eu imagino, e também não é igual comer uma jaca inteira, por exemplo. Então o contexto importa. Quando a gente fala de frutas, é importante entender se você está comendo aqui uns moranguinhos, um pouquinho de limão, de coco ou de abacate, que são frutas mais baixas em carboidrato, contra você comer realmente uma festa de salada de fruta 5, 6, 7 vezes ao dia, aí realmente talvez tenha muito açúcar e atrapalhe a sua dieta, especialmente se ela for low carb. Dito isso, a gente falou que as frutas têm açúcar e elas têm açúcar mesmo. Depois que esse açúcar está na sua corrente sanguínea, ele realmente é indiferente. A molécula de açúcar, a sacarose, que é justamente a junção de uma molécula de glicose com uma de frutose, que é o que compõe o açúcar de mesa comum, ela é igual se ela vier do açúcar refinado, aquele branco cristal de mesa, ou se ela vier de uma banana, ou se ela vier de um morango. A diferença é que é muito mais difícil você abusar, você tem um mecanismo de compensação exagerado se você comer morangos do que comer do açúcar puro, né? Ainda mais se for açúcar misturado com gordura, com farinha, tipo um bolo de chocolate de pote. É muito gostoso, claro, mas não dá para comer sempre e esperar que seu corpo regule a saciedade disso, ele não funciona assim. Então esse foi o primeiro e o segundo ponto, né? O primeiro é que a sobremesa é da natureza, o segundo é que o contexto importa, e até o terceiro ponto, né, de que justamente a sobremesa é da natureza, mas não quer dizer que ela seja pior ou tão ruim quanto outras sobremesas criadas pelo ser humano. Só você vê quem é que se afoga num balde de morangos quando está vendo um filme, é muito mais fácil se afogar num balde de Barry Jerry's, obviamente. Mas outro ponto que é curioso e interessante a gente abordar, antes mesmo de chegar na questão das quantidades, que eu sei que muitas pessoas querem saber quanta fruta pode comer, enfim, é destacado justamente na pergunta da nossa seguidora. Ela falou que faz low carb, mas ama frutas e sente culpada ao comê-las. E bom, esse é um sinal importante, né, a gente prestar atenção nas palavras que as pessoas dizem, porque ela faz low carb, então ela já tem esse estilo de vida, ela ama frutas, então é uma coisa importante para ela, né? Tem gente que ama pão, tem gente que vai testar outras versões de pão low carb, tem gente que ama cerveja e vai inserir uma cerveja baixa em carboidrato, vai trocar por vinho ou vai tomar com menos frequência, tomar uma vez a cada 15 dias, mas não vai abrir mão da cerveja. E tem vários jeitos de fazer. A gente ajuda nossos alunos também, especialmente os alunos da comunidade magra. Tem link aqui na descrição para todos os nossos livros, cursos e treinamentos. Você encontra o que você tiver mais a fim de fazer, tipo, aprender a montar um cadáver low carb, tem também. Você tem também um treinamento sobre como ganhar massa muscular na low carb, quais ajustes tem que ser feito em termos de alimentação, treino, descanso e muito mais. Enfim, tem vários programas. E tem a comunidade magra, que é o nosso programa de 12 meses, em que a gente acompanha você, tira suas dúvidas e está num grupo motivado, né, especial para quem está pensando no longo prazo e quer estar em grupo, não quer ficar sozinha nessa aventura. Mas enfim, a gente acompanha, a gente vê que cada pessoa tem o seu pecadilho, digamos assim, o seu fraco. E no caso dela, ela ama frutas. Então a gente já tem duas indicações importantes, que ela faz low carb, então ela está comprometida com esse tipo de vida, que ela ama as frutas, então isso é importante para ela. E o terceiro ponto é que ela destacou que tem culpa ao comer frutas. E uma coisa importante de você saber, é que sentir culpa, a culpa não é uma emoção muito produtiva quando a gente fala de atingir objetivos, seja de emagrecimento, seja de qualquer outro. Então entenda que quando você come uma coisa, você se sente culpada com aquilo, geralmente essa culpa não está levando você a algum lugar. Quando você se sente feliz, comemora, por exemplo, que você perdeu peso, igual nossas alunas fizeram, igual, por exemplo, a nossa aluna Cíntia perdeu 5,5kg já em duas semanas de uma comunidade magra. Essa comemoração, essa alegria é uma emoção produtiva. Quando você, espero que nunca aconteça com você, mas a gente já viu acontecer com alunos e alunas nossas, vai ao médico, ele fala, você está à beira de um ataque cardíaco, você não vai ver seus filhos crescerem, esse medo, ele muitas vezes é produtivo, a gente já viu sendo produtivo, a pessoa realmente muda o estilo de vida dela da noite para o dia. São emoções que podem ser agradáveis ou não, mas elas levam você para algum lugar. A culpa não, a culpa é muito insidiosa, ela deixa você ali fazendo a mesma coisa, se culpando, sentindo mal e depois repetindo o ciclo. Então entenda que, na verdade, se você ama frutas também, você pode sim comer frutas na low carb, e talvez você tenha que fazer algum ajuste diferente de uma pessoa que não liga para as frutas e abre mão delas com mais facilidade. Mas entenda que existem formas de você encaixar os alimentos que você gosta na low carb. Então, existem formas, a gente não vai falar para você encaixar tudo que você quiser, tipo, ah, vou comer um terço de fatia de pizza e meio brigadeiro, e vou comer duas bananas e vou comer... vai tentar encaixar tudo. Não é a ideia você comer um pouquinho de tudo e ficar pesando comida. Se fosse para você pesar a comida, contar a caloria e contar a grama de carboidrato, podia fazer uma dieta tradicional, que a gente quer te dar liberdade. Mas aprenda a priorizar, a gente pode te ajudar com isso, e faça da maneira com os alimentos que você mais gostar. Então, essa foi a primeira parte, e a segunda pergunta veio de outra leitora nossa, na verdade, de nossa aluna, Clarissa também. E ela perguntou da seguinte forma, 100 gramas de morango como sobremesa é exagero? Não é fome, é porque é gostoso mesmo. Então, a Clarissa já internalizou vários conceitos importantes. Por quê? Porque ela mencionou o morango como sobremesa, então ela já aprendeu que o morango é uma fruta baixa em carboidratos, tem outro vídeo que a gente fala das frutas que são mais baixas, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição ou no cartão aqui em cima, depois você dá uma olhada lá para conhecer outras frutas que são boas além do morango. Ela já entendeu que o morango é uma fruta baixa em carboidratos, que a função dele é de sobremesa, e ela até falou, não é fome, é porque é gostoso. Então, ela aprendeu também com os nossos programas que a ideia da comida é que ela sacia a nossa fome, a gente aprendeu a diferenciar a fome da vontade de comer. E é importante a gente separar isso porque senão a gente nunca sabe, eu estou comendo porque é um hábito? Eu estou comendo porque eu estou com fome? Eu estou comendo porque meu emocional foi despertado? Eu estou com ansiedade e eu vou comer? O que está acontecendo? Vamos aprender a separar essas coisas para conseguir ouvir o nosso corpo e conseguir confiar na gente. Muitas vezes a gente fala para quem está começando essa jornada, coma quando você tem fome. Mas a pessoa fala, eu tenho fome o tempo todo. E na verdade, se ela está comendo direito, ela não tem fome o tempo todo. Seu corpo é regulado para isso. Mas a gente tem que aprender a ouvir e a comer direito também. Então, para poder afinar esse mecanismo. Então, a Clarice já aprendeu tudo isso. Só que agora ela está com medo um pouco distinto, né? Justamente ela está com medo de que seja exagero, porque ela está comendo só porque é gostoso, digamos assim. E eu respondi para ela foi justamente esse ponto. Esses 100 gramas de morango vão ter mais ou menos 5 gramas de carboidratos líquidos. É bem pouquinho. E na verdade, eles vão ter menos de 30 calorias. Sabe aquelas balinhas, tipo 7 Belos, esse tipo de coisa que o pessoal consome? Uma balinha dessas tem umas 20 calorias. Então, na verdade, 100 gramas de morango, que vai ter muito mais volume, pode ser muito mais gostoso, depende se você gosta ou não gosta, né? Mas num dia de calor, uns morangos fresquinhos tirados da geladeira, eu acho muito saboroso, refrescante. E pode ser consumido sim. A gente não precisa ter medo das frutas, especialmente se você, como a Clarissa, já perdeu algum peso, já consertou o resto da sua alimentação. Então, tudo isso tem que ser considerado também. Não só o contexto do que você come, mas onde você está na sua jornada. E no caso dela, ela pode sim consumir 100 gramas de morango sem problema nenhum. Quantidades, quantos carboidratos tem nas frutas, quais são melhores, quais podem na dieta cetogênica, qual é uma tabela com a quantidade de carboidratos de um monte de alimentos, tudo isso eu vou deixar em vários recursos aqui na descrição. Lembre-se de ler a descrição. Lá tem um link para um vídeo sobre as frutas, lá tem um link também para um vídeo que eu mostro por que o morango pode ser consumido na cetogênica, até mesmo a laranja ou outros alimentos que parece que não entram, mas podem entrar assim com sabedoria. E tem uma tabela grátis para você baixar. Você prende seu nome e-mail e recebe imediatamente essa tabela. Ela tem a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras dos principais alimentos. A gente compilou mais de uma centena de alimentos e está dando de graça para você ter acesso a isso. Senhor Tanquinho, quanto eu posso comer? Isso é muito individual. Não tem como eu falar uma resposta aqui que vai servir para todas as pessoas. Até porque pode ter aí assistindo a gente um homem de 1,90m, fisicamente ativo, e ele tem uma demanda diferente de uma mulher de 1,60m, que tem 55kg e está precisando perder só os últimos quilinhos. As demandas de cada um são diferentes. Ou mesmo essa mesma pessoa, essa mulher de 1,60m de altura, que é sedentária, por exemplo, quando ela começou a dieta aos 90kg e agora está com 60kg, na verdade, muita coisa mudou e ela pode ser mais permissiva hoje em dia porque já consertou outras coisas na alimentação dela e no organismo dela também. Então não tem como dar uma resposta universal para todas as pessoas. Mas se você quer saber mais de perto sobre o seu caso, tirar dúvidas diretamente com a gente, convido você a conhecer a Comunidade Magra. Tem link para ela aqui na descrição, nosso plano de longo prazo, e são 12 meses ao nosso lado, onde você fica à vontade para perguntar o que você quiser. A gente tem encontros online e ao vivo mensais exclusivos para os alunos e tem também interação aí diária. Então você tem esse contato mais próximo para fazer aí o ajuste fino da sua alimentação. Espero que você aproveite a sua oportunidade. Lembre-se que tem vídeo novo no canal, então se inscreva, tem um tanquinho aqui na tela ou então uma foto minha do Rony na tela, coloca o seu dedinho em cima, clica, assina, ativa o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.